E claro, todos chegando a um ponto comum, né, que os índios americanos chamariam de grande mistério, né? Mas é, sabe, essa coisa do monoteísmo pode ser muito interessante na hora do Akhnaton, do egípcio, né? Porque era um deus cósmico e ele a partir disso não queria dominar o mundo. Agora Moisés, ele pegou, claro, era muito mais fácil dominar um povo com um partido só, ou um deus só, do que um povo com 40 partidos, né? Aí ele fez esse monoteísmo assim meio esquisito pra dominar a cabeça das pessoas. Uma coisa que nazismo, né, que comunismo. E aí nós ficamos sozinhos e a gente desligou da natureza a partir disso, né? Porque antes, quando o mar era deus ou uma deusa, você não agredia o mar, né? Quando o rio era um deus ou uma deusa, você não agredia o rio. Quando você sabia que a árvore tinha seu espírito, você pedia licença pro espírito daquela árvore. E tirava a árvore e não matava o espírito da árvore, né? Agora esse homem aí fez questão de nos desligar. E agora nós estamos procurando nos religar. religiões, religar, e não existem religiões. Existe só coisa pra fechar a cabeça ou pra ganhar dinheiro, né? Aí nós ficamos meio... Fazer o quê? A gente recupera. Um dia a gente renasce das cinzas. O branco também tá se libertando de ser o tirano. Sabe? Porque não é só o escravo que se liberta. Quem também... Quem o liberta, ele que tá se libertando muito mais. Porque quem é mais escravo? O escravo ou o que escraviza? Porque se eu preciso escravizar alguém, é porque eu tô numas grades horrorosas, né? Porque se eu for livre realmente, eu vou precisar escravizar alguém? Claro que não, né? Se eu me garanto, eu vou escravizar quem? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Eu ia muito a um hospício em São João del Rey. E tinha um lá que era muito parecido com aquele do Estranho no Ninho, que o Jack Nicholson fazia, vocês lembram? Era um cara que incomodava muito, porque ele era lúcido demais. E os lúcidos demais nos incomodam. Mas no Brasil, as pessoas não gostam de ouvir muito a verdade, né? As pessoas são vítimas da mentira, mas não aceitam que as pessoas digam a verdade a elas. Porque nós somos vítimas dessa grande mentira, não somos? É todo mundo mentindo pra todo mundo. Né? Desleando, né? Todo mundo. Aí, eu... E esse cara, ele incomodava muito, colocaram ele no hospício. A família colocou ele no hospício. Lá dentro, claro, ele incomodou mais ainda. Então, dava um choque elétrico e droga pra ele. Agora, choque elétrico e droga pra ele era mesmo que o cigarrinho que eu fumo. Então, botava ele na solitária. Um dia, o crente que tô abafando, cheguei assim, na frente da solitária dele. Eu falei, escuta, você não achava melhor você arregar um pouco? Porque do jeito que você é, se incomoda tanto as pessoas, as pessoas se sentem incomodadas, elas te judiam de você. Elas te dão um choque elétrico, te enchem de droga. E aí, depois ainda te botam atrás dessas grades. Você não acha muito chato? Desculpe. Viver essa vida inteira atrás dessas grades? O homem levantou assim, falou, quem é você pra me dizer o que eu tenho que fazer? E depois é uma questão de perspectiva, meu bem. Eu também tô te enxergando atrás das grades. Eu botei meu rabo entre as pernas, vim pra cá, fiquei nessas almofadas, dois dias. Falei, só porque eu pego um avião daqui pro, sei lá, ou pra São Paulo, ou mesmo pro Japão, eu sou livre. É, doce ilusão. Sabe o que é que eu não faço planos? Agora, eu sei que os deuses, antes de eu vir, falassem, olha, é o que você vai pra terra, vai acontecer de um tudo pra você. Você vai se deparar com todo tipo de gente, com todo tipo de coisa. Então, o que vir é, pode vir, vem quente que eu tô fervendo. E eu, graças a Deus, fui muito bem preparada pra vida, sabe? Meus pais me prepararam muito bem, me educaram muito bem. Educar não é sentar, comer bonitinho, né? Às vezes eu nem como tão bonitinho. Às vezes eu sou meio bichinho pra comer. Mas, eu fui preparada até pra guerra, quer dizer, tô aí, crianças. O que vier, né, eu aceito de bom grado. Eu sempre fui bem casada, eu não reclamo de nada, não. Tive oito maridos já e todos foram... Não, tinha um que era psicopata, ele queria roubar a minha alma. As pessoas achavam que ele queria meu dinheiro, imagina, meu dinheiro, primeiro que eu não tenho. E segundo, tá provado que ele não queria, mas as pessoas não se preocupam muito com a alma da gente, não, já reparou? E ele queria roubar a minha alma, não era dinheiro. Mas aí eu tranquei a porta, troquei fechadura e me mandei, menino. Porque a coisa começou a ficar perigosa, né? Porque tem que ter casamento, né? Essa coisa tem que ser casamento. Não pode ser acasalamento. Porque o que costuma acontecer são acasalamentos. E casamentos, realmente, tem poucos, né? Tem poucas pessoas que são amigos da pessoa com que elas vivem, né? Tem poucas pessoas que têm essa coisa assim, essa intimidade real com a pessoa, né? Pintam um jogo de homem e mulher, né? E homem e mulher é muito pouco, né? Vamos ser gente, né? Chega de brincar de homem e mulher. Vamos transcender isso? Eu acho que surgiu desde a minha infância, né? Toda criança gosta de se enfeitar, não gosta? Todo mundo. E eu não sei, de certa forma, eu acho que na adolescência todo mundo perde o seu rumo. Normal. Eu também perdi o meu. Aí depois, um dia, eu acordei de manhã, olhei pro meu armário e falei, não, peraí, não sou eu isso, não. Só tinha roupa preta. Não que eu não use preto, uso, tô de preto. Mas, porra, era uma coisa. Eu falei, não, gente, não é isso, não. Desgrenhei meu cabelo. Rasguei uma roupa e saí pra rua. Claro que eu levei porrada na cara, né? E andei levando as cuspidas também. Mas, sabe, aí eu descobri e falei, não, poxa, eu gosto, eu gosto de aparecer, eu gosto de chamar atenção. Eu sou muito vaidosa. Não vai dar de ser bonitinho, ou de ser jovem, ou de ser velha. Não. É uma vaidade diferente. Eu gosto de chamar atenção. Eu gosto de me enfeitar. Sabe, é a minha forma também de contato com as pessoas, né? Aí eu não bolo nada. A roupa, eu normalmente, eu...